Oi, gente, tudo bem? Olha, a gente está mais uma vez aqui para você com um novo conteúdo nas nossas plataformas digitais. E hoje a gente vai querer falar um pouco sobre quaresma. Mas falar de quaresma de uma maneira diferente. Vamos tentar relacionar esse tema tão importante para todos nós católicos com a pandemia. A gente, ao mesmo tempo em que a quaresma pede o silêncio, pede o recolhimento, parece que em alguns momentos está difícil, porque já há mais de um ano nós convivemos com o coronavírus e tivemos que nos adaptar a diversas coisas diferentes. Então, para falar com a gente sobre as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos, digamos assim, medos, a gente convida mais uma vez para participar aqui do A12 e com mais uma palavra positiva aí, a psicóloga Gorete Dias, que vai relacionar um pouco desse tema da quaresma com a pandemia. Gorete, seja muito bem-vinda. Obrigada, Edu. Muito obrigada. Eu agradeço demais essa oportunidade e as pessoas que estão nos ouvindo também. Gorete, como eu falei, está acontecendo aí já um prolongamento das restrições impostas pela pandemia e para muitos parece que é difícil visualizar esse espírito de recolhimento que a gente vive de uma maneira mais intensa na quaresma. Muitas vezes, o que as pessoas dizem, Gorete, é que temos a sensação de estar vivendo uma quaresma de 12 meses. Nesse sentido, eu te pergunto, quais são os caminhos que a gente deve tomar para, de fato, fazer nosso exame de consciência com qualidade e de que forma a gente pode buscar uma renovação espiritual que faça sentido mesmo em tempos de recolhimento? Essa sua pergunta é super pertinente. E na minha resposta, eu vou tentar fazer um voo conjunto. Ou seja, voar na pandemia e voar no tema quaresma. Porque o que você falou de sensação de estarmos como vivendo uma quaresma gigante, uma quaresma em longo tempo, é real. Até porque quaresma, que significa 40 dias, você sabe que até como símbolo bíblico, 40 dias não significa 40 dias cronológicos. Esse período pode ter sido muito mais extenso do que a gente imagina. 40 dias, 40 anos no deserto. Enfim, o voo que eu gostaria de fazer é que nós estamos realmente no deserto das nossas almas, coerentes à quaresma. A pandemia está coerente à quaresma. Porque, em primeira instância, a gente precisa ver que a pandemia nos tirou da vida do lado de fora. E, assim como é a proposta da quaresma, nos colocou uma vida para dentro. E porque muitos, eu acho que até a maioria das pessoas, não tinham realmente vida dentro de si, teve muita dificuldade, continua tendo, de viver a pandemia. Agora, a beleza. A beleza que, nessa pandemia, que nos traz uma proposta, aliás, ela não traz uma proposta, ela traz uma imposição, que é diferente da igreja. Essa diferença é muito bonita. É que às vezes as pessoas dizem, a igreja não impõe. Não, a pandemia impõe você ficar dentro, para dentro. A igreja, ela se propõe. Ela se propõe porque ela tem um grande propósito, que é o propósito do seu fortalecimento. E fortalecimento através de quê? De três instâncias, de três obras. O jejum, a esmola e a oração. No sentido litúrgico, eu nem questiono. Mas veja que beleza. Se podemos, não que a pandemia seja uma coisa boa na vida do ser humano, mas é bela quando nós podemos realizar um propósito muito maior durante a quarentena. Porque o que é o jejum? O jejum é um exercício de privação. Mas não é uma obrigação. A gente sabe que não precisa ser de privar total. Pode ser parcial, pode ser de acordo com as suas condições de saúde, de idade. E pode nem ser, como no caso da criança. Mas o jejum, ele é a grande pergunta, é a primeira pergunta. Como eu me relaciono comigo mesma? Se pegarmos o sentido do jejum, vamos entender, a grande pergunta é, quem é o dono de quem? Aquelas pessoas que aproveitaram a pandemia e aproveitaram, estão aproveitando a quaresma, elas estão tendo condições de se questionar que se eu não consigo parar o meu olhar e deixar de comer uma pizza, como eu posso ter o controle de mim mesma diante de uma raiva, diante da droga, diante do sexo doentio, ou coisas maiores. Então, se eu pego o sentido da quaresma, se eu pego o sentido dessas obras na minha vida, eu vivo essa pandemia com muito mais tranquilidade. por que as duas perguntam a você a mesma coisa? Como eu me relaciono comigo? A resposta, o jejum, o exercício do jejum, vai te dar essa resposta. Quem teve consciência ou quem viveu bem essa pandemia, pode até já estar pronto com essa resposta. Agora, em plena carreira, em plena quaresma, viveu com consciência, portanto, já deve ter essa resposta. Segunda pergunta, como eu me relaciono com o outro? A pandemia nos perguntou isso há horas vistas. Quanto egoísmo foi visto? Quantos feitos? E a quaresma, ela te pergunta exatamente isso. Como você se relaciona com o outro? Através do quê? Da caridade? Ideias de mola, tá? Eu gosto muito do termo de esmola, mais do que caridade. Porque às vezes caridade remota a sustentabilidade. Já a esmola, não. Então, todos os dois, tanto a nossa quaresma, como a pandemia, ao fazer essa pergunta, se ofereceu condição de ser verdadeiros cristãos no dia a dia. porque ter a esmola ou viver a esmola não é juntar um bocado de moedinha no carro para quando o rapaz vem limpar seu vidro ou pedir alguma coisa, você ter aquele dinheirinho, né? O grande lance da quaresma, como é o da pandemia, é você ser a esmola. Muitas pessoas precisaram e precisam ainda viver ser a esmola. Se a esmola para o marido, que é qual é a necessidade dele? Para a esposa, que é qual é a necessidade dele? Para os filhos, quantas pessoas acharam a pandemia insustentável ficar com os filhos? Porque não queriam se dar com os molas de brincar com as crianças. Precisavam de procurar brincadeiras na internet quanto brincar quanto a história devia ser um processo tão natural da vida dos pais com seus filhos, né? Esse se doar aos avós não pode ir, mas quanto amor, quantas esmola tem quando você não vai ao seu pai, você se segura por amor, porque não quer que pegue um coronavírus ou coisa desse tipo. E a oração, não é? A pandemia também perguntou, como você se relaciona com Deus? E também a quaresma nos pergunta, eis a grande pergunta, pergunta, né? Como você se relaciona com Deus? E quem viveu bem a pandemia, você sabe que houve, pelo menos eu acredito que houve um aumento imenso da procura da religiosidade, da espiritualidade, da religião, das igrejas. A igreja precisou também de mudar os seus padrões. Muita gente não acreditava nas redes sociais, como é uma fonte gigante e maravilhosa de comunicação. E precisou de ir buscar ela. E trouxe muita gente que eu conheço, voltou à sua espiritualidade, porque teve condição de, em lives, reconhecer, reviver, se nutrir. então tá aí. Qual é o teu relacionamento contigo? Qual é a tua fome? É a tua fome de Deus? É a tua fome de paciência? É a tua fome, tua fome, tua fome, tua fome. Essa fome vai te mostrar onde está falhando, essa falha vai te mostrar onde está o teu pecado, o teu pecado vai te mostrar a necessidade de arrependimento. Esse arrependimento vai te levar à confissão e à libertação. Como me relaciono com o outro. Então, a casadinha eu acho que foi perfeita. E o final de tudo isso, o final da pandemia, ela pode nos trazer o final, o final feliz de uma quaresma, que é um ser humano novo, um ressuscitado. Morre o homem velho, aquele egoísta, chato, mesquinho, enfim, para nascer um homem novo. Ele mais justificado, mais caridoso, mais caridoso, mais entregue. Gorete, um outro ponto que eu gostaria de te perguntar, de que forma a gente não deixa o estresse do dia a dia se acumular e a nossa rotina muitas vezes de pessoas que trabalham muito o tempo inteiro, ficam na correria e tudo mais, nesse caso que é a vida das pessoas, como isso pode não nos afetar nas nossas relações e principalmente na nossa espiritualidade nesse período da quaresma. É interessante porque as três obras quaresmais, como as três obras da pandemia que a gente citou agora, vai dar essa resposta. Porque, como eu me relaciono comigo mesma, Eduardo, a gente precisa de ser mais leve, precisa de ser menos duro consigo mesmo. Não é ser complacente com o mal que existe em nós, não. mas precisamos de proporcionar a nós mesmos uma vida mais leve. Porque quem se relaciona consigo de uma forma mais leve, de uma forma mais consciente, se perdoando, tendo um olhar para a sua existência, olhar, poxa, eu não fiz melhor porque eu não podia, eu era ignorante nisso. Então, agora eu me proponho a fazer melhor. Então, assim, eu não sei estratégia, eu não sou muito, assim, de formato, mas eu sei o caminho. O caminho é que quando você é generoso com você, você é generoso com o outro. E quando você é generoso com o outro, você fica com você, você está sendo o quê? Uma parte, um representante, um configurado do seu Deus, que é pura generosidade. Então, qual é a estratégia para não ter esse estresse? Amar mais, servir mais, a gente quer muito se servir. Cobrar menos, é um momento diferente para todo mundo. Então, precisa ser generoso. E dois pontos. Nos configura mais com o Cristo, senão, a palavra e o olhar. Então, se você tem uma palavra com você mesmo e com o próximo, mais generoso, mais paciente, mais amiga, não é? E se você tem um olhar mais generoso e mais amigo, com certeza, a sua estratégia de vida vai ser menos estressada. Porque o estresse é isso, o estresse é uma cobrança de si e do outro e que tudo dê certo e perfeito. Mas cadê teu Deus que também organiza a tua vida para o que é melhor para você, não para o que você quer. Então, precisa uma estratégia, vamos dizer, um caminho que a gente precisa. Então, na vida prática é tão simples é brincar mais, é subir mais do que está na grama, é aguar com as plantas, é fazer aquele projetinho que nunca deu tempo e agora está dando porque você está em casa, não é? É assistir filmes juntos, é comer pipoca juntos, é brincar juntos, é dizer uma piada juntos, mas também é fazer oração juntos, é contar as vitórias do dia a dia uns aos outros, não é? Buscar uma live que possa fornecer mais subsídio para você continuar a sua vida, ter força. Realmente, é isso aí. Gorete, muitas famílias têm dentro de casa, estabelecem uma rotina, muitas vezes, um pouco fechada no que diz respeito à oração, aquela coisa que a gente tem o horário para fazer a oração e vamos estabelecer isso e isso aqui acabou, não é? Isso é uma boa saída ou isso pode gerar uma espécie de mais rejeição ao ato de silenciar? Olha, eu acho assim, volto a dizer, não existe esse peso e essa medida, não é? Eu acho que as famílias são diferentes, elas têm contos diferentes, elas têm idades diferentes para se encontrar, uma família pode ser só o pai, a mãe, a avó, a família pode ser uma criancinha, então vai ter determinados hábitos que a criança vai achar terrível, imagina, então, mas ao mesmo tempo a gente também não vai abrir mão de determinadas coisas, eu acho que é a forma mais bonita e mais presente nesse momento, porque, olha, nós já estamos vindo de uma fase tão sofrida, com tantas agonias, sabe? Então, eu acredito assim, não vou me botar mais peso onde já está pesado, não é? Então, sim, eu sou adepta, sim, da oração, a oração com disciplina, mas se puder ser tudo junto no mesmo horário, ótimo, se não puder, cada um viva a sua oração, o importante é que viva, não é importante que eu tenha o controle disso, como pai, como mãe, o importante é que viva, não é? E ao mesmo tempo eu acho que, principalmente nesse momento de pandemia, quaresma, eu acho que intensificar os valores, você pode fazer todas as orações que você quiser, mas se você, no dia a dia, você não levar a sua família ao melhor, não levar você mesmo, sua família, principalmente as crianças, para ver, para ser esmola, para ter caridade, então não adianta, não é só a ação, não é? Quando as pessoas são bons religiosos, mas, assim, são frequentadores da igreja e tudo, têm toda a boa vontade, mas têm dificuldade de viver, não é? então que a rotina seja viver, como foi que você ficou intensificando com atividades, ou até com brincadeiras, mas coisas de valores, mostre o valor desse momento, mostre o valor do outro na sua vida, aproveite para ser sensível, eu acho que qualquer coisa que seja exemplo de valor é mais importante do que qualquer rotina rígida, não só nesse momento, em qualquer momento da vida. Muito bem. Gorete, você sempre com palavras tão bonitas e essa capacidade de conseguir relacionar a quaresma até com a psicologia humana mesmo, assim, a gente agradece de coração mais uma vez a sua participação em mais um conteúdo aqui do A12. Antes de terminar, eu posso dar tempo de eu contar uma história rápida? Dá, sim. Pronto, eu gostaria ainda de fechar com uma mensagem clara desejando uma excelente quaresma, uma passagem nessa pandemia com muita luz, com muita paz de espírito, né? E muita certeza do nosso Senhor nos acompanhando. Mas eu queria fechar, sim, com uma história. É a história de uma criança que está no aeroporto. Ela está sozinha e os adultos quietinha, sozinha, e o avião chega e essa criança entra no avião sozinha, senta na primeira cadeira e o voo começa. Ela pega a sua bolsinha, abre, tira o caderninho, tira o seu lapisinho e começa a desenhar. Há um certo tempo de viagem é anunciado que vai haver a turbulência. E a turbulência, mesmo anunciada, é muito, mas muito maior do que se esperava. E o avião começa, e os adultos, as pessoas, em pleno pânico. E a criancinha lá queda. Quando terminou a turbulência e o tumulto dentro do avião, a criancinha voltou a pintar e a desenhar. Então, uma adulta lá muito intrigada perguntou a essa criança, olha, você não teve medo da turbulência, não? Ela olhou para o adulto e disse, não, o piloto é meu pai. Então, que possamos viver, não só a pandemia, mas todas as, a nossa vida sem perder a noção, sem tirar os olhos, sem visualizar. quem é verdadeiramente o nosso piloto. Seve espaço para a presidência e a todos. Muito bem, muito bonita. O autor desconhecido, viu? Sensacional, Gorete. Muito obrigado mais uma vez, viu? Deus abençoe você na sua missão aí, também como catequista, fazendo um trabalho maravilhoso. Muito obrigado mesmo, uma excelente quaresma para você, que você possa atravessar bem aí com toda a sua família esse tempo de pandemia e quem sabe no ano que vem as coisas já possam estar totalmente diferentes na próxima quaresma, não é mesmo? Sim, e a gente não pode te abraçar. Exatamente. Fica com Deus, então. E para você que nos acompanhou em mais um vídeo aqui do A12, fica ligadinho aí em nosso canal no YouTube, no Facebook, que sempre tem novidade. Tchau, tchau!